Hoje à tarde, a apreensão de cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína, é muita droga, hein? O material foi apreendido em uma transportadora do oeste do estado, operação de rotina realizada lá em Chapecó, pela equipe da Receita Federal e da PF, da Polícia Federal. Eram 21 quilos e 900 gramas, então quase 22 quilos, né? É dentro de um equipamento industrial que tinha sido despachado por essa transportadora. Então, esse equipamento vinha do Paraná e tinha como destino o Rio Grande do Sul. A droga e os demais elementos apreendidos foram encaminhados pela Polícia Federal para os devidos trâmites legais. Então, vinha do Paraná para o Rio Grande do Sul, mas caiu aqui em Santa Catarina, lá em Chapecó.